Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Grazi Cosméticos. Já se inscreve, já deixa seu like, que hoje é um tutorial bem básico de um kit vendido na revistinha Avon para o seu tratamento diário de beleza e rejuvenescimento e proteção solar. E começa assim. Vão ser vídeos bem rápidos, então assiste todos, tá? Eu vou deixar a descrição dos vídeos aqui embaixo e os produtos também, para você poder estar comprando. Então, você sempre vai acordar e vai direto lavar o seu rosto com sabonete gel de limpeza facial com extrato de carvão. Esse vídeo está sendo feito em 2020, agosto, então pode ser que mude essa embalagem. Hoje o Renew só tem esse produto de limpeza com água micelar também, tá? Então, vai ter vídeo com água micelar também. Aí você vai passar o Renew Vitamina C, que é um sérum concentrado antioxidante. O que ele vai fazer? Ele vai proteger sua pele, hidratar sua pele e também vai, como ele é antioxidante, né? Ele vai evitar que a sua pele comece a estragar, né? Vamos por assim. Vai cuidar da sua pele mesmo, tá? Deixar ela sempre jovem. E com o uso dessa Vitamina C, quando você passar o seu protetor solar, o que vai acontecer? Ele vai aumentar esse FPS de 50 em 15%. Por quê? Porque ele faz uma barreira física, além de química, né? A barreira do protetor solar, ela é física e química. E aqui ela vai ser só física. Então, você vai acrescentar em 15% a sua produção solar. Então, se você trabalha no sol, se você tem muita luz aonde você trabalha, fica o dia inteiro na frente do computador, que também emite luz UVA, UVB. Então, é muito importante você fazer esse tratamento. Então, o vídeo é curto, já deixa seu like, já se inscreve no canal. Vai ter muito mais tutorial aí pela frente, tá bom? Um beijo! Tchau! 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 Tchau!